Busca otimizar o espaço no seu quarto? A solução é simples. Cama box, baú, mais colchão. Nosso colchão vem com Pillow-in, uma camada extra de conforto que vai te fazer sentir nas nuvens. Feito com espuma ortopédica de alta densidade, ele garante o suporte firme que a sua coluna precisa, além de resistente e confortável. E pode ficar tranquilo. Ele suporta até 120 quilos, com um nível de conforto extra firme. Agora, vamos falar da base baú, prática e espaçosa. Ela suporta até 150 quilos e tem um super espaço interno, perfeito para guardar o que você quiser. Com tecido suede elegante e abertura sem esforço, o dia a dia fica muito mais prático. E tem mais. A base é bipartida, fácil de manusear, feita com madeira tratada e revestida para garantir durabilidade. Quer mais conforto e espaço no seu quarto? Esse kit é tudo o que você precisa. E aí E aí E aí